Num determinado ano, eu fazendo as minhas chamadas aí pro lado de Serrania E um passarinho, tava, cheguei lá, eu falei, cala a boca, brincando com ele Ele cantava mais alto Aí eu falei, então canta, ele cantou Aí depois o nosso câmara, que ligou a câmara, você vai presenciar esse momento agora aí Quando eu mandava ele cantar, ele cantava Estou ao lado agora de uma flor muito bonita, nessa avenida aqui, dentro da Unifenas É uma fartura dessa flor aqui Vamos chegar bem de perto, a lente da câmara e mostrar pras pessoas Olha que coisa bonita, olha que delicadeza, gente Isso, olha, que bonito, não? O frio que fez, né? Nesses dias aí, ela continua do mesmo jeitinho, da mesma maneira Você combina com o verde aqui, não é isso? Olha só que beleza Outro momento curioso aí, com a natureza Gravando aí, no município aqui de São Tomé Eu estava aí, prestando atenção, num passarinho E eu falava, ele parava de cantar Quando eu parava de falar, ele cantava Depois eu mandei ele cantar Ah, olha só Canta! 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 Mais um pouquinho Canta! Canta! Mais um pouquinho Obrigado! 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 Obrigado.